Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial. Comandante Geral Pentele coloca força segurança e assegura eleição presidencial.